Este foi um desenho que ela fez do prédio, deste prédio, onde curiosamente está aqui com a mesma idade na varanda, em Lisboa, que é, penso que é a zona das avenidas novas. É onde morávamos. Conheço o sítio perfeitamente, não conheço a Lisboa com tanta, pronto, tão bem para dizer qual é o preciso bairro, assim, mas foi onde a Ana viveu, enquanto criança, e foi o primeiro desenho que ela encontrou dela. A criança que achou que tinha orgulho em moldurar. Portanto, esta parte pisca é dos amigos? É, aqui nestas escadas, não sei se ao piso inferior, ao jardim, ao quintal, eu optei por pôr algumas pinturas e trabalhos de amigos, ilustradores e pintores, que de alguma forma usaram ela como inspiração. Aqui, mesmo óbvio, era mesmo ela, retratos que fizeram dela. E este é do Primo Jaime, que também… Que também fazia aquele grupo de apresentação da Loja 30. Sim, que apunha sempre o grupo de… fazia parte do grupo que todos os anos representava a Loja 30. A Loja 30. A Loja 30. E por aí fora… Conta Alberto Reis, também era um deles. Alberto Reis também. Depois é Sandra Nascimento, que é uma querida amiga do Porto, que é ilustradora, faz… não trabalha com livros para crianças. Um pouco de infantil… Pode. A Teresa Roriz, também… isto é plástica… E também fazia… também estava. A Teresa… sim, provavelmente já teria conhecido. Este eu adoro, mas não posso dizer que terá feito isto. Não posso dizer que isto é uma coisa que está na pasta da escola, portanto foi pintado, de certeza, quando ela era muito novinha, então é assim… uma brincadeira… Mas não sei quem… Maria Palma… Maria Palma… É a minha filha Maria… Exato… Pois calma diz que é a data torta. Sim… a Ana fez parte da minha vida adulta, conheceu a mãe… Claro… claro… Uma fase que eu… acompanhou namoro, casamento, filhos e fez parte… quando era família, não é? Esta feria eu fiz, curiosamente para uma ocasião e na altura que eu dei essa binequinha, ela acompanhava deste poema ao projeto infantil, até nesta cadência assim que é infantil… de cantil, de rima e... Sabem que Ana gosta de roxo, da Alemanha e de gatos? E acha que a Brick in Stock é a melhor a fazer sapatos? Gosta de museus, de sushi e pintura, e estudou belas artes em Marsella, bebeu-se ao finura. Conhecemos há tantos anos, sei todos os seus segredos, e partilhámos tantas viagens que já não se contam pelos dedos. Às vezes, enerva-me tanto, que nem lá vai conchar Tília. O que fazer? Ninguém escolhe a família. Era um bocadinho isso. Ela era um bocadinho... Eu era um bocadinho amiga, vilha, sobrinha... Tudo. Tudo. E esse trabalho é do Ricardo, que é muito amigo da Ana mesmo, que foi um grande amigo anterior, também ilustrador, porque também tem trabalhos, já em livro, trabalha normalmente para crianças e faz estas bonecas, totalmente deliciosas, e a certa altura pintou Ana e a sua casa, e os gostos da Ana, confirma, a Alemanha. Pois, aquela... Os gatos... Os gatos, algo que são muito gatos. Ela adora, adorava gatos. Aliás, eu também fiz aqui uma brincadeira, que há aqui algumas silhuetas, que são dos gatos que foram nestes anos, conhecidos como os gatos de eleição. Ufa, ainda existe, igual estão os meus cuidados. Sim. A Gal também, a Goa, era uma gatinha, que era até 20 anos, ela durou 20 anos a Goa, era uma companheira vigoana, de Lisboa, quando a Ana se mudou para cá, para... Na escola, ainda ficou em Lisboa um tempo, e veio viver aqui nesta casa, e trazia já a Goa com ela, e a Plox, e viveram com ela aqui muitos anos. Vanda, eu gostei muito do que falou, porque isso perfeita a memória. Sim, sim. É importante para mim, perfeita a memória da... As pessoas, quando me deixam boas memórias, não morrem. Sim, acho que sim. Espero bem conseguir fazer isso. Muito obrigado. Obrigada.